Música Fala galera, tudo bem? Meu nome é Romulo Arantes Neto e vou falar um pouquinho sobre o surf na minha vida Várias vezes saem matérias minhas surfando e tal e esse é o assunto do momento aqui com o nosso entrevistador Bom, então o surf na minha vida começou muito cedo, desde que eu tinha 9 anos de idade o meu pai me ensinou a surfar e foi uma das melhores coisas que ele poderia ter feito pra mim é uma grande paixão da minha vida eu amo muito surfar, pra mim é uma terapia, é uma grande válvula de escape acho que contato com a natureza é uma coisa muito especial enfim, hoje em dia é um mundo muito moderno, de selva de pedra e a gente cada vez se distancia mais da nossa origem, porque a gente é feito de natureza então, pra mim, estar surfando é uma conexão com o lugar de onde a gente veio com o início de tudo, a natureza do que a gente é feito então, eu me sinto muito bem, me faz muito bem e como eu aprendi muito cedo, eu me divirto muito surfando eu me sinto em casa, e é complicado, as vezes eu fico morando fora, a estudo, a trabalho e eu acabo tendo que, enfim, ter paciência e saber que uma hora eu vou voltar pra perto do mar é difícil, mas, enfim, aquela velha história, né? o sacrifício vale a pena mas é isso, eu indico pra quem quiser, quem tiver vontade, comecem a surfar alguns amigos começaram depois, depois de mais velhos, depois dos 30, 40 e hoje em dia estão surfando, e são muito felizes enfim, então eu indico o contato com a natureza, o exercício, o prazer e o retorno é muito gratificante é isso